O acidente aconteceu por volta de 11 horas da manhã. O caminhão seguia no sentido Teresina Palmeiras e aqui no quilômetro 27, no município de Nazária, perdeu o controle e caiu neste barranco. Ao que tudo indica, o motorista perdeu o controle em função da direção do carro. Pode ter quebrado a barra da direção. Nesse momento, o pessoal da polícia e do resgate tentam aqui resgatar os corpos. Duas pessoas, duas crianças foram retiradas com vida e também dois adultos. Lá embaixo, dois corpos. O mais impressionante, vejam só, aqui debaixo desse isopor, aqui na margem da estrada, por baixo desse saco azul, a cabeça de uma das vítimas. Ela foi simplesmente degolada aqui na batida. Ali, veja só que é o crânio da mulher, aqui embaixo está a cabeça. Um acidente realmente muito, mas muito chocante, com cenas chocantes ali embaixo daquele lençol, veja só. Olha lá, dá para mostrar o lençol? Ali mais um corpo, tem o pé da pessoa, a perna da pessoa debaixo do caminhão. É uma cena realmente muito forte. Ali, o resgate do corpo de bombeiros, muitas pessoas aqui do lado, tentando acompanhar. A polícia militar também tentando organizar aqui as pessoas, os curiosos. A gente vai tentar conversar aqui. Amigo, por gentileza, ali é um casal que tem lá embaixo? Não, são duas, é uma senhora e uma jovem. Falaram que era um homem, tinha um homem também? Não. São duas mulheres. Então, a informação mais recente é essa, de que duas mulheres? Duas mulheres. Essa que teve a cabeça aqui decepada, degolada aqui, ela é a mais velha ou a mais nova? É a mais nova. Essa que está aqui do lado de fora, que está coberto com o lençol? Isso, positivo. Você já tinha visto uma cena assim, o senhor que trabalha no resgate? Não, não, assim, cenas fortes assim, raramente. Vamos conversar então aqui, obrigado, vamos conversar com a polícia. E sabe, amigo, por gentileza, já se tem alguma informação, já se tem uma noção do que aconteceu? Não, até o momento não se sabe o que poderá ter sido ocorrido esse acidente, né? Quem sabe foi excesso de velocidade, que a gente vê muito nos acidentes hoje, principalmente no Piauí, no Brasil em geral. Se foi com problemas também de bebida, quem sabe informar essas informações para você no momento. As vítimas que saíram com vida? Foram deslocadas ao HUT de Teresina, ok? O que levou? Bom, no momento que eu vim para cá, ia uma viatura do SAMU e também uma da cidade de Nazara. Ambulância. Ambulância de Nazara, ok? Bom, muito obrigado. Muita gente aqui, muitos curiosos, tentando acompanhar o resgate. O senhor moradou aqui mesmo da Nazara? Sim. O senhor sabe alguma coisa, o que aconteceu? Chegando agora, subindo agora, eu estava lá em casa quando me avisaram, mas até agora eu não sabia de nada. O senhor conhece o caminhão, foi reconhecido? Eu fui caminhando ali, um amigo da gente ali, da Peixada. Ele, o pessoal que morreram aqui, foi um pessoal, os amigos da gente ali. Conhecia? Eu conheço, conheço demais. Uma moça que morreu, parece que a cabeça dela está ali. É uma filha do moço, de um amigo meu, do Divaldo. Assim eu vim falar, eu não estava aqui no momento, mas ela falou. Você sabe dizer assim, por exemplo, para onde é que eles iam? Se eles iam para Palmeiras ou era mesmo aqui na cidade? Eles tiravam madeira muito aqui para o mundo de coisas, eles sempre pegavam madeira para lá. Mas aí eu não sei se eles iam, mas acho que eles iam subindo para lá mesmo. E eu viajando para lá, porque lá o pai do Divaldo tem um terreninho lá e sempre ele vai para lá. Então são essas as informações preliminares aqui, ainda se sabe muito pouco. A gente observa que o caminhão parece que transportava aqui frango, alimentos, como se fosse um rancho. Como se realmente eles fossem para o mato, ele falava ali em tirar madeira. Olha só, tem milho também. E a gente vai tentar aqui ver a placa do caminhão, placa de Teresina HOX 4304. Portanto, está aí a placa do caminhão. A gente observa também, olha, mostra lá com destaque, os pneus bastante já gastos. Ali são pneus velhos, olha só, faltando pedaço, faltando tampo. Realmente o caminhão não apresentava as condições de segurança necessárias, sobretudo para a viagem. Que era o caso aqui deles. Está chegando ali mais uma ambulância, olha só, já é o IML que vai chegando, já para a remoção do corpo ou dos corpos. Porque como a gente descobriu aqui, como a gente foi informado, tem dois corpos ali embaixo. Inclusive um corpo sem cabeça, visto que a cabeça da vítima se encontra exatamente aqui no asfalto, no acostamento. Está ali debaixo do isopor. Vamos aguardar também o pessoal do IML para saber como é que vai ser o procedimento. A gente vai tentar aqui informar os telespectadores da TV Antena 10 deste acidente. Repito, um acidente muito trágico que ocorreu na PI 130, na altura do quilômetro 27, no município de Nazária. É sua mãe que está ali morta? Minha mãe, é minha mãe que está ali. E você vai para onde, amigo? Ia para a Barra da Iniga, no Maranhão. Para trabalhar? Não, ela mora lá. Ela mora lá. Ela ia para lá, para a Barra da Iniga, no Maranhão. O que o senhor tomou conhecimento aí? Me ligaram, me ligaram, eu vim imediatamente. E a outra, é sua sobrinha? Minha filha. Uma filha? Essa que está na cabeça bem é minha filha. E a outra, sua mãe? Minha mãe. E meus netos, desceram para Teresina, todos os dois. E teve mais vítimas, outras pessoas aí, uns que em cima do caminhão. O que é o nome da sua mãe? Lindalva Oliveira Silva. A sua filha? É de Nova, essa que morreu aí, é de Nova Oliveira, dos Santos Silva. Quantos anos ela tinha? Tinha uns 23 por aí, 23 anos. E agora, qual o sentimento nesse momento? Não sei mesmo, esse rapaz acabou com a minha família, acabou com a minha família. Acabou com a minha família, rapaz. Pode não. O que o senhor acha que pode ter acontecido? Ele quebrou a barra da direção, bebeu alguma coisa? Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa com o carro aí. Deve ter quebrado a barra da direção, alguma coisa aconteceu aí, não sei o que foi, não. Era aniversário da minha mãe. Hoje era aniversário dela? Era, eu comprei bolo para ela, refrigerante, comemoremo tudo, de abenço. E ela foi embora. Meu filho já vou aí. Me chamou para ir com ela, lá para o interior, o rapaz. O rapaz, não posso ir, não. O dono do caminhão que me chamou, rapaz, não posso ir, não. Estou trabalhando aqui. Me aconteceu uma coisa dessa no meio do caminho, rapaz. E aí, eu vou te dar uma coisa. E aí, eu vou te dar uma coisa. E aí, eu vou te dar uma coisa.